Não sei porque te foste embora Não sei porque não vai bater-me à porta Não sei se gostas de outra hora Se eu expulgo não para ti já morta Não sei, não sei nem me interessa Não me sais é da cabeça que não vê que eu te esqueci Não sei, não sei o que é isto Já não gosto e não resisto Não te quero e penso em ti Não quero este meu querer no peito Não quero esperar por ti nem te espero Não quero que me queires contrafeito Nem quero que tu penses que eu te dar Depois deste meu querer desfeito Nem quero o teu amor sincero Não quero mais encontrar-te Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor Porque eu não quero que vejas Que este amor que não desejas Só deseja o teu amor Depois deste meu querer desfeito Nem quero o teu amor sincero Não quero mais encontrar-te Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor Porque eu não quero que vejas Que este amor que não desejas Só deseja o teu amor Muito obrigada